Olá turminha, você acompanha o canal, para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário Neste momento, nesta manhã segunda-feira, estou aqui no canteiro de obras da empresa S Engenharia, próximo ao distrito de Ibitiranga Estou em 150 metros do distrito de Ibitiranga, onde os maquinários já chegaram, alguns já chegaram, já estão aqui no canteiro de obras Máquinas, rolos com pensor, containers, tanques e aqui é o canteiro de obras Na estrada de Ibitiranga, PE 380, que liga afogados ao distrito de Ibitiranga Quer acompanhar tudo sobre essa obra, a importância dessa obra para o distrito de Ibitiranga, um distrito polo de Carnaíba Você vai acompanhar tudo isso através do canal Repórter Carnaíba Ivan Vaqueiro Aqui é o canteiro de obra E você vai acompanhar tudo aqui no canal Repórter Carnaíba Ivan Vaqueiro, dia a dia Desta obra tão importante e tão esperada pelo povo de Ibitiranga, Novo Pernambuco, sítios, comunidades É uma obra importante para todo o nosso Pajéu Bom dia meu amigo, tudo bom? E a gente vai mostrar para vocês aqui tudo sobre essa obra Então quer acompanhar, se inscreva no canal Toca o sino de notificação que a gente vai trazer as informações para vocês aqui no canal Repórter Carnaíba Ivan Vaqueiro